Chegamos enfim a reta final do Campeonato Brasileiro de 2022, terceira temporada do Pereba, três jogos para o fim, vamos encarar agora o esporte, depois temos o Grêmio e fechamos a nossa participação contra o Juventude, sonhando com o título. Estamos a um ponto do Colorado, exatamente o nosso maior rival para essa reta final e eles vão enfrentar, pegam o Grenal fervendo agora na 36ª rodada, 37ª eles vão encarar o Juventude fora de casa e fechando o campeonato vão pegar o Cuiabá no Beira Rio, a gente tem que chegar para essa última rodada quem sabe liderando para ter a chance maior é claro de título. Meu Deus, todo mundo atravessando a grade do estádio, vamos para cima na Arena Condá e para você que não quer ver mais bugs como esse, explode o botão do like, deixa ele na moral aí, vamos bater 1.500 já para começar a quarta temporada ainda hoje ou quem sabe o quanto antes. E se inscreve aí se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota e bora para cima mano, esse é o jogo que pode nos colocar na liderança do campeonato. Tem toque de bola, vamos cavar lá por cima, três dedinhos maneiro, passou de novo, pediu, o cara mandou lá no segundo andar para o nosso outro atacante. Perebe encosta, levanta essa, tentou uma chaleira para chapelar ali o João. O Esporte Recife chegou com o Neilton, o João Paulo salvou. Só da Esporte já no segundo tempo, outra grande oportunidade com ele mano, bateu ali, não era o Neilton dessa vez, era o Mikael. Sapecoense tenta espaço, Pereba apareceu, já dominou, já tocou a frente, pede volta, mano, bateu, tirou, voltou, Pereba de primeira, rasguei lá por cima. E deu ruim, Neilton faz o gol do Esporte aos 63 minutos de partida, recebendo fora da grande área, limpando sobre o 21, protegendo, batendo em cima, pegando a sobra. É, não era, era o Mikael no primeiro lance e o Neilton lá no segundo. Perebinha pede essa bola, vem em cima dele, vamos tentar, Mikael vem ajudando a defesa e cortando. Perebinha domina, de fora da área, tem espaço para bater, Neilton tenta, ele limpa a jogada, vamos esticar lá na ponta. Não cruza mano, todo mundo está marcado, vem bola, limpou, botou na frente para chutar, Neilton dá o bote. Segue a chapa e na pressão sabe da importância de buscar o resultado. Perebinha está ali, só pede, só vai moleque, protege, dá o toque de fora da área para bater, não tem espaço. O Esporte é todo defesa, ah véi, para mano, ele errou o passe para o Pereba. É tua Pereba, vamos encarar para cá, encara para lá, não deixa ela sair, vem tirando o fino do fino, deu no meio, está dentro. Tem gol da Chapecoense, Bruno Silva, na jogada de ganho de fundo do Pereba. O time da Chapecoense empata o jogo, ele vai para lá, ele vem para cá, marcação desnorteada e bola lá dentro. Mais Chape, deixadinho, um toque na ponta, vai, rola, rola para o meio, vem Pereba, vem Pereba. Gol da Chapecoense, dos guerreiros de Kondá. Ele corre, ele se esforça, na primeira sete fez, o Perebinha lançou e agora inverte os papéis. Mas o mesmo sempre acontece no final, gol da Chapecoense. Vamos segurar para ver se de repente vai ter mais um ataque para o esporte. E vai ter, cara, são quatro minutos. Perebinha voltando ali, todo mundo marcando bola, ah, deu falta, cara. Já tem pressa o Hernandes, o Profeta manda. Jogada acontece na linha de fundo, o cabeceão, Neilton, tiro de meta. Pegaram o Geovânio agora e o clima esquentou, hein. Uma falta para cartão vermelho do Profeta, o Juizão amarelou, literalmente. Segue o lance para vocês verem. O Geovânio, cara, meu Deus, ele quebrou o tornozelo do Geovânio. O Juizão só deu amarelo, que brincadeira. Aí, Pereba, vamos lá, Samba. Samba nada, não deu, o cara já chegou forçando. Vamos buscar ali, volta, Pereba. Vai acabar o jogo, vai acabar o jogo. Ele ajuda demais ali para não ter jogado à frente. Fim de papo na Arena Kondá. Com o apoio da torcida, a gente consegue uma vitória que parecia impossível até os 40 do segundo tempo. Secando o Internacional a partir desse momento. Grêmio 4x0 para o baile. Goleada histórica que leva a Chapecoense à liderança do campeonato com duas rodadas de finalzinho aí. Vamos lá, então, cara. Bora encarar o próximo adversário, que é justamente o Grêmio. Com mais um gol do Pereba, ele está em segundo, 8 assistências. O Romildo do Fogão tem 10. E com mais um gol que ele marcou, né? Fora a assistência, ele tem 28 contra 19 do Yuri Alberto. A Arena do Grêmio, vista aérea do Drone. É jogão de decisão para a Chape. O último, o antepenúltimo, aliás, antes da última rodada, que pode nos dar o título. O vice-campeonato. Jogadores muito concentrados. Perebinha vai entrando em mais uma partida do campeonato. Ficou de fora algumas por suspensão de cartões, né? Ele é muito danadinho. Gosta de fazer uma falta. Mas vamos lá, então, hein? Com o apoio da torcida do Grêmio, a Chapecoense vai ter que surpreender. Lançamento, Perebinha domina na categoria. Dá uma esperada, a marcação acompanha. Ele estica na direita. Encosta novamente. Calcanhar ali é maroto para cortar para o meio. O Darlan Mendes foi bem demais. Faz o giro no Bob Sim. Perebinha tocando. Nosso lateral direito chegou. O Pereba pediu, dominou. Olhou, bateu em cima do Bob Sim. Escanteio Chapecoense. Bola vem na área. Torcida do Grêmio pedindo para o time entregar a partida, já que a gente está no duelo contra o Inter. O maior rival deles. Perebinha encostando. Dominando essa. Ferreirinha apertando. Perebinha linha de fundo. Limpou essa. Tem jogador pedindo. O toque é para o meio. Dominou. Bateu na trave. Recupera a Chapecoense. Aí tem bola. Aí tem jogo. Perebinha dominando. Opa! Penalidade máxima. Popara, popara. Perebinha toma mais uma no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense tem o cobrador de pênaltis. Que ultimamente, mano, está perdendo mais do que fazendo. Mas é ele que sofre o pênalti mesmo. É o artilheiro do campeonato. Tem muita responsabilidade nesses pés. Vai, Perebinha. Será que é de cavadinha? Será que é pancadão? Será que é bola no canto? No meio! Gol! Da Chapecoense! Pelémito! Ele é o monstro. Ele é o cara. Vai lá, capricha. Acaba o pênalti na pura da malandragem. Vem na cobrança. Não bate de cavadinha. Mas bate rasteirinho deslocando. 1 a 0, Chapecoense. O Bob se encarrega. Toca para o Ferreirinha. O Grêmio vem para o empate. Mas isso não vai acontecer. Lateral bola a Chape. Já cobrado e tocado. Perebinha encostando. Aparece o mini monstro. Bob se marcando. Ele faz o giro. Escapa. Vem trazendo. Para bater. Bob sim. É carrasco. Vai até o último lance. Chapecoense tem mais uma chance. No domínio. Bola devolvida. Cavadinha na boa. Na moral. Perebinha apareceu. Bateu. Tirou. Volta de novo. Calcanhar. Meu pai sagrado. Se essa bola fosse no gol. Abusado é o sobrenome. O cara é o codinome. Calcanhar do Pereba. Bola vai ser no gol. Vai ser no gol. O goleirão defendeu. Douglas Costa. Elias Manuel. Bola do Grêmio. É gol do empate. Três minutos do segundo tempo. Vacilo na troca de passes deles. Douglas Costa apareceu ali dominando. Esperou o Elias Manuel. Deu o tapa frente. E está tudo igual no placar. Recuperando a Chape. E agora. E bota para correr na velocidade. Nas costas do Wanderson. Perebinha. Vamos que vamos. Linha de fundo. Ele rasga na falta. Juizão já para a jogada. Vai pintando o cartão amarelo aí para o Wanderson. Leonardo, cara. Eu achei que era o Wanderson. Falta para a Chape. Perebinha já encosta. Pediu. Vamos lá. Nossa, mãe de Deus. Manda rasteira no chão, velho. Para que que manda essa bola alta? Lance perigoso do Grêmio. Vai fazer chutinho do Elias Manuel. Achando espaço. Já fazendo a jogada pela ponta. Esse é o Pereba. Vai para lá. Vem para cá. Vamos. Marcação do Kahneman. Ameaça ali. O Pereba capricha na bola. Bateu. Desviou. Vai entrar tiro. Zagueiro de cabeça. E o Kahneman já mete o time para o contra-ataque. Grêmio novamente para fazer o segundo gol. Elias Manuel. Bateu muito com veneno. Pode ter mais uma chance. Pode ter e vai ter, mano. Deixou o ataque. Deixou o ataque. Ah, não acredito. Não acredito que ele deu esse passe, mano. Eu não acredito. Fim de jogo. Na Arena do Grêmio. O empate. Elias Manuel para eles. Perebinha para a Chape. Para o nosso grande azarro internacional. Goleou Juventude 4 a 0. E eles voltam a ficar na liderança na questão de número de vitórias e saldo de gol. 77. 76 a 76. Último jogo. A gente tem que vencer. Eles tem que perder. Ou a gente empata e eles perdem. Não pode ter duas vitórias. Se não, já era. É isso aí. Arena com dá. Bola rolando. Chapecoense Juventude. Última rodada. Vamos fazer o nosso aqui e secar o Inter depois. É agora. Dominando essa aí. Esperando. Bola em profundidade. Boa. Pereba pediu. Recebeu de cabeça. Ela não vai no gol. Por cima. Perebinha tenta. Toca no braço aí do jogador do Juventude. Juizão fez vista grossa. Perebinha meteu o calcanhar. Bola G. Perderou no gol. Gol da Chapecoense. Perebinha camisa 9. Se eu não me engano é o trigésimo gol dele no campeonato. Com 38 rodadas. E olha que ele nem jogou as 38. Recebeu o passe ali. Acreditou. Deu o calcanhar. Um lance que poderia gerar. Tem um pênalti duvidoso ali. Mas no lance seguinte. Bola dentro. Tô contigo. Tô contigo. Botou na esquerda. Aí Pelémito. Bora pro drible. A ameaça vem. 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 Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Tá com medo. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Segue o lance. O Pereba conseguiu a posse de bola. Vem pra lá. Vem pra cá. Vai trazendo. Rola pro meio. Eu dei o passe, velho. Mas o cara corte antes. Eles empatam o jogo com o Kelvin. Kelvin, camisa 15. Pode ser o pesadelo de qualquer torcedor da Chapecoense a partir de agora. Que pancada ele acertou de fora da área. Eu não tô acreditando nesse pênalti. Juizão marcou, mano. E não tem choradeira. É pênalti pro time do Juventude. Jogada do camisa 9. Rabiscou. Juizão. Oh, Ravanelli. Um pênalti muito idiota. O cara tava de costas. Tava de costas pro gol. Vai o Kelvin. Ele já fez um. Vai tentar o segundo. Gol do Juventude. Vira, virou na Arena Kundá. Aos 35 do segundo tempo. Temos mais jogada. Temos mais bola. É agora, é agora, é agora. Pereba carrega. Dá o tapa no meio. A bola é pro Ravanelli pra empatar. Ela vai em escanteio. Tô contigo. Matou. Dominou. Oh, meu Deus. Tem falta não, seu juiz. O cara carregou em cima do Pereba ali. Vai acabar o jogo. Já era campeonato. Vamos tentar cercar. Não tem o que fazer. Fim de jogo. Sofremos a virada aqui, mano. Eu não sei se vocês estão ligados. Mas não tem reset. Aqui é emoção de verdade. Por isso, a gente não volta o jogo. Se perdeu, perdeu. Se ganhou, ganhou. Um dia triste para os torcedores da Chapecoense, que viram um time com uma mão na traça. E olha só o que aconteceu ainda. O Inter empatou com o Cuiabá. Era só a gente ter segurado um a zero no placar que estaríamos com o título na mão. Um pontinho foi a diferença. Vamos para a Libertadores da América, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo e o Esporte. Porque eu acho que o campeão da Libertadores ficou no G6, da Copa do Brasil, aliás. E o Sampaio Correia, o nosso time está rebaixado. A gente vai ter que voltar para eles agora nessa temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Se eles vão arrumar algum contrato para a gente. Vão nos vender em definitivo ou a gente vai ter que jogar a Série B. Anúncio dos melhores jogadores aí da Série A do campeonato. Perebinha e Yuri Alberto, os dois artilheiros na liderança. Perebinha ficou em primeiro e pode ser até o craque do campeonato. Anúncio do melhor jogador do mundo. Perebinha está na disputa. Não, não está não. Lionel Messi levou mais essa. Perebinha dando declaração que foi uma honra jogar pela Chapecoense. Só conferindo a artilharia, o Pereba com 30 e Yuri Alberto com 20. E vamos ver aí nas assistências. O Perebinha ficou em segundo com 8. Romildo do Fogão ficou lá na frente com 11 assistências. E vamos ver agora quem foi o craque do campeonato. Títulos individuais, o craque de todos foi o Yuri Alberto. Tá de brincadeira. A gente fez 10 gols mais que ele num time que na teoria tem um elenco mais fraco. Mas o PES, cara, é impossível de entender. E é isso, hein? Corinthians foi o campeão da Copa do Brasil. E o campeão da Libertadores nos pênaltis foi o River Plate. Bateu o Grêmio. Eles vão disputar o Mundial de Clubes. A gente foi eliminado pelo Red Bull Bragantino, que perdeu com o Grêmio aí nas semifinais por 4x3. Vamos seguir então para a próxima temporada. Agora já voltando para o time do Sampaio Correia. Voltando do empréstimo. E aí pela Chape a gente disputou 48 partidas. Fizemos 36 gols e 11 assistências. Na seleção já temos 10 em 19. Subiram para a primeira onda Bahia, Cruzeiro, Santos e Náutico. O Vasco, o Cocho, o América e o nosso time Sampaio caíram para a segunda onda. Temporada 2023 está começando. Então é isso, rapaziada. Estamos voltando para o Sampaio Correia. Diretoria nos reapresentando ao elenco e à torcida. Além, é claro, dos repórteres que estão muito curiosos para saberem, né? Todo mundo está ligado que o Sampaio Correia não vai ter condições de manter o Pereba. Para eles não é viável ter um jogador com esse alto salário numa Série B. É óbvio que eles estão interessados em negociá-lo. E aí a gente vai ficar sabendo sobre esse time no próximo episódio. Tamo junto e até lá!